Olá! Você já ouviu falar no... No Seinfeld? Não? Tá. Você já ouviu falar nos... Animaniacs? Não, não. Fricazóide? Gente, eu fiz um vídeo sobre o Fricazóide. Você ouviu falar sobre o Fricazóide? Meu irmão velho, eu vou ter que apelar. Já ouviu falar em... Pernalonga? Aquele coelho, cinza? Masca-cenoura? Eu falo... O que é, velhinho? Já? Pois bem. Todos esses personagens derivam o seu estilo de comédia da mesma trupe comédica. Os irmãos Marx, compostos de Gumo, Chico, Harpo, Graucho e Zepo, esses cinco irmãos basicamente criaram a comédia falada. Claro, claro, Chaplin, Buster Keaton, essa galera já fazia comédia antes, pastelão, acerta porrada, torta na cara, eles já faziam isso. E os três patetas levaram a moda comédica de torta na cara e parcelão? Muito bem. Mas o humor criado com o espertinho fazendo piada e trocadilho? Yeah! Isso é irmãos Marx. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre eles, sobre como eles tornaram-se famosos, como eles influenciam até hoje a cultura pop. Esse vídeo é patrocinado pela Cambly, a melhor plataforma de ensino de inglês online que eu já vi. A Cambly está nos dando um código único de 50% de desconto no plano anual. Então, corra já no link que está aqui na descrição para você pegar o seu. Vamos rodar a vinheta e eu já explico como isso funciona. Vamos lá! Tem uma parada sobre os irmãos Marx que me fez demorar bastante tempo. Eu queria fazer um vídeo sobre os irmãos Marx há anos, mas eu nunca fiz porque, cara, para você entender, para você realmente apreciar os irmãos Marx, para você pegar além do nível do pastelão, você tem que falar inglês. Grauscher Marx é reconhecidamente um dos maiores comediantes da história dos Estados Unidos. Isso não sou eu falando, ele tem reconhecimento pela biblioteca do Congresso. Ele é um dos maiores comediantes da história dos Estados Unidos por causa da sua capacidade de pensar rápido e criar trocadilhos na hora. E não tem como você traduzir trocadilho na hora, velho, não dá. Diabos, trocadilho lentamente já é difícil de traduzir. E aí eu ficava, eu queria falar sobre ele, mas tem que falar inglês, né? Aí entra o patrocinador desse vídeo. A Cambly entrou em contato comigo e eles são uma plataforma de ensino online de inglês que eu tiro o meu chapéu. Eu mesmo falo inglês, mas eu estou recomendando essa plataforma para vários amigos que falam, que falam mais ou menos ou que não falam. Porque para quem não fala, a Cambly tem aulas desde o nível básico para crianças a partir de 3 anos. Pode ser o beabá, tipo, comecinho da gramática. Para quem fala mais ou menos, a Cambly tem aula de... para você melhorar seu vocabulário, melhorar a conversação, você criar prática conversando. É bem comum a pessoa que fez muito curso, estudou, teve muita aula, estudou muito com livro, ela sabe a gramática, ela sabe as regras, mas ela não conhece palavras, palavras do dia a dia. E para pessoas que já falam inglês muito bem, já conhece toda a gramática, sabe o detalhe, a Cambly tem aula para você reconhecer sotaques, perder sotaque, esconder o seu sotaque, dialetos locais, gírias, ditados. Ah, Elba, mas eu acho mó legal aula de gírias e ditados, só que eu não falo inglês tão bem assim. Tudo bem, essa divisão é a pessoa que faz, não sou eu. Eu vou mostrar o site da Cambly, vocês vão entender melhor como funciona. Aqui, ó, eu vou pegar aqui, você escolhe o tipo de aula, se você quer prática de conversa, gramática, accent coaching é para você perder o sotaque, você se acostumar com o sotaque. Business English tem muita gente, cara, eu já vi muita gente que não foi, perdeu para uma noção no serviço porque não conseguia falar inglês, não conseguia numa viagem internacional, não conseguia ter uma reunião com o chefe que falava inglês. Teste prep para o Yeltsdorf, os testes formais, gramáticos, super trabalhado de inglês. Cultura local, costumes e maneirismos e ditados e gírias, vocabulário local e gírias. Você consegue escolher qualquer um desses tipos de aula, em qualquer um dos níveis, iniciante básico, capaz de conversar, intermediário avançado, você escolhe o sotaque do professor, e isso é brilhante porque eu conheço uma galera que fez, que já estudou inglês por muitos e muitos anos em escola com professores ingleses. E aí vai para Nova York e não entende nenhuma palavra do que está falando e fica se sentindo um perdido. A personalidade dos professores também é ótima. Você pode pegar um professor que seja mais gentil, mais paciente, um professor que seja mais extrovertido e zoeiro, um professor que seja mais acadêmico e está mais preocupado com a pureza linguística, por assim dizer. Bom, claro, a availability você vai querer o professor que está disponível, mas você pode começar a aula agora ou você pode marcar uma aula de 15 minutos até 2 horas o dia que você quiser na hora que você quiser. Ou você pode não marcar nada, você pode sentar e olhar aqui, isso aqui é o grande menu de professores disponíveis. Aqui, dos Estados Unidos, da África do Sul, do Canadá, opa, do Canadá acabou de sair daqui, Austrália, Reino Unido, se for olhando tem gente do mundo inteiro e por que que eles somem e trocam? Porque isso aqui é tempo real, essa galera aqui, aqui ó, a Mila Jo, ela é nova, ela começou agora, ela tem um certificado de, de, que ela é professora, de fato, é professora profissionalmente e ela está nesse momento sentada na frente do computador esperando aparecer uma aula para ela. Se eu clicar nesse botãozinho aqui, call, eu vou ligar para ela, eu vou usar minha webcam, vou usar o microfone e vou conversar com ela e vou ter minha aula com ela. aí eu vou conversar, olha, eu quero aprender mais assim, mais assado, eu quero focar na gramática, eu, 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 eu tenho entrevista de emprego, eu quero saber como me dar bem nisso, eu tenho, é claro, ela vai dar aula, entrevista de emprego, focada no inglês, não na parte do emprego, claro. É, você discute com o professor, você consegue marcar o professor como favorito e aí você pode marcar aulas com ele no futuro, com ele ou ela, no futuro, na hora que você preferir. Ah, mas precisa dessa câmera? Não, não precisa, você precisa de alguma câmera, mas a Cambly, além de ter um site, que aí você precisa de uma webcam no seu computador, também tem aplicativo, você consegue fazer isso pelo celular, a qualquer hora do dia ou da noite, é relevante o fato de ter gente no mundo inteiro, às vezes aparece aqui, eu estava vendo, tem uma galera tipo da Malásia, ou então fala, nascido nos Estados Unidos, aqui, tipo aqui, Canadá, ele é canadense, vivendo no México, aí aparece uma galera, tipo, aqui são os tutores que estão ocupados, aparece gente falando, eu sou americano, mas moro na China, ué, mas do que isso é relevante? Fuso horário, meu cabra bom, fuso horário, isso aqui é para funcionar 24 horas por dia, funciona 24 horas por dia, se você só consegue ter aula de inglês por 15 minutos, das 2h às 3h da manhã, das 2h45 até as 3h da manhã, tá bom, tem gente aqui, para dar aula para você, e você pode ser sempre com o mesmo professor, ou pode ser com gente nova, ou você pode ter o dia para conversar, esse lance do Cambly, isso que é o tão brilhante, o Cambly, ele permite que qualquer um faça aula de inglês, não importa o seu nível de conhecimento em inglês, a partir de 3 anos, até a pessoa que já fala inglês, e quer melhorar, quer aprender, quer aprender coisa local, cultura regional, em qualquer ponto entre os dois níveis, tem aula para você, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, em qualquer país, você só vai precisar ter o seu celular, e conexão com a internet, você consegue fazer isso, então, recomendo que vocês, entrem agora no Cambly, agora e não esperem, porque daqui a um ano, você vai desejar ter começado a fazer inglês hoje, então beleza, irmãos Marx, por que que eu falo que eles criaram a comédia, e eu percebi agora, que eu esqueci de colocar o vídeo lá atrás, e eu não vou parar e regravar tudo por causa disso, vamos lá, dá o play, e põe tela cheia, qual é o lance deles, na real, é melhor eu explicar a história deles, e aí eu vou, chegar, em como eles ficaram realmente relevantes, os Marx, já começa explicando desde já, que eu já estou ouvindo os comentários caindo, nada a ver com, com Karl Marx, absolutamente nada a ver com, com comunismo, nada disso, nada disso, eles calharam de ter o mesmo nome, eles são de uma família judaica, francesa, então assim, se você, e os caras estão famosos o suficiente, para que você encontre facilmente hoje, o pai, e avô, e bisavô deles, e assim, eles vêm de uma família, que mora do interior da França, em 1880, perto de 1880, o pai deles, Simon Marx, tem uma discussão, se é Simon ou Samuel, porque ele, não é que ele trocava de nome, ele assinava, ele assinava Simon, e os documentos dele, dizia Samuel, ou vice-versa, tem uma discussão sobre Simon ou Samuel, ele migrou, da França para os Estados Unidos, perto de 1880, antes disso, ele morava na França, por isso ele era conhecido, por French, francês, o pai dele, também morava no interior da França, o avô dele, também morava no interior da França, e aí já está num ponto, de ser gente mais velha, do que o pai do Karl Marx, que inclusive é, na Alemanha, então, não rola, sem relação, só era um sobrenome, aparentemente era um sobrenome popular, na Europa, no fim do século XX, então como eu dizia, o Simon Marx, emigrou para os Estados Unidos, em meados de 1880, ele era um alfaiate, meio merda, ele era profissionalmente um alfaiate, só que ele não era muito bom nisso, ele cozinhava melhor do que ele que fazia ternos, tem uma história que ele, frequentemente pagava, o aluguel com carne assada, e ele casou com a Minnie, Minnie Marx, que teve, ao longo de sua vida, seis filhos, um dos com a Manfred, morreu com sete meses de idade, e se falar, o nome dos filhos dela, é tipo, tem muito cara de nome velho, é, Manfred foi o primeiro que faleceu, né, eu não lembro o nome do Gunn agora, eu não lembro o nome do Chico, mas eu acho que é, Herman, Adolf, Július, e o quinto irmão Marx, que tipo, ninguém dá bola, porque ele é o sem graça da trupe, que tornou-se o Zé para o Marx, eles ficaram realmente conhecidos, pelos seus apelidos, Gumo, Chico, Harpo, Grauxo e Zepo, cada um por uma razão, Gumo, Gamo, ele era chamado disso, porque ele estava sempre mascando alguma coisa, chiclete, tabaco, o que fosse, ele estava sempre, ele era o mais velho dos irmãos Marx, e ele saiu da trupe, ele parou de trabalhar com show business, em 1918, quando ele foi convocado pelo exército, para lutar na primeira guerra mundial, Chico Marx, ele tinha esse apelido, como eu já falei gente, algumas piadas não envelheceram tão bem, ele tinha o Chico, apesar de ser escrito só com C, era pronunciado como se tivesse o K, porque, era porque ele vivia correndo atrás das galinhas, galinhas nesse sentido, não é o animal com penas, estamos falando de pessoas que cresceram, nasceram e cresceram em Nova York, galinhas eram garotas, de tenra idade, e moral questionável, para a época, Harpo, tinha esse nome, porque ele adorava harpa, inclusive, o lance do Harpo com a harpa, era que ninguém na comunidade dele, tocava harpa, e ele não gostava, não praticamente gostava de tocar piano, então ele arrumou uma harpa, se ensinou a tocar, ele se ensinou a afinar a harpa, se ensinou a tocar a harpa, e ele fez isso completamente errado tecnicamente, mas ele tocava bem, quando ele aprendeu a maneira correta de afinar e tocar a harpa, ele descobriu que se ele afinasse a harpa, como ele vinha fazendo, se ele afinasse a harpa corretamente, e tocasse como ele vinha fazendo, ele ia quebrar todas as cordas na primeira música, se ele fez o contrário, se ele afinasse corretamente, e tocasse como ele tocava, parecia três gatos brigando no cio, não dava certo jeito nenhum, o que torna ele realmente interessante, para a comunidade acadêmica harpista, ele era um caso curioso, que ele era estudado mundialmente, mano, olha a técnica desse maluco de tocar harpa, o Graucho, ele tinha o seu apelido por, o seu cinismo e sarcasmo constantes, e o Zepo, cara, o Zepo era muito bulinado, por ser o mais novo, tem várias lendas de por que ele conseguiu esse sobrenome, e as duas mais populares são, ah, é Zepo, por causa do Zeppelin, e que o Zeppelin era muito famoso na época, eu não acho que essa seja ainda, a segunda lenda, é que existia na época, um macaco treinado famoso, no circuito valdeviliano, chamado Zipo, e como o mais novo de Mons Marks, ele era o macaquinho que imitava os irmãos fazendo tudo, começaram a chamá-lo de Zipo, quando passaram a, de fato, colocar nomes nos cartazes, irmão, tem como não colocar em mim o nome do macaco? e assim ficou o Zepo, só deram uma alteradinha, pois bem, na época ainda não eram cinco, nem seis irmãos Marks, na infância, durante a infância, eles não tinham muita grana, como eu disse, o pai deles era um alfaiate meio incompetente, ele fazia roupas nas coxas, bom, ele era um alfaiate, então fazia nas coxas, fazia nos braços, fazia na cintura, no peito, fazia em tudo, mas não ficava muito bom, o Gumo trabalhava, ele era sério, o Chico e Harpo, eles sempre trabalharam com música, o Chico é um pianista espetacular, ele é um pianista muito, muito bom, nenhum deles super foi para a escola, tá ligado? Todos os irmãos Marks, eles largaram a escola, entre a oitava e a décima segunda série, nos Estados Unidos, você vai até a décima segunda série, depois de faculdade e tal, o próprio Harpo, ele não chegou na oitava série, saiu da escola, porque não aguentava o bullying, todos eles eram judeus, todos eles, eram porque não são mais nada, hoje eles são cinzas espalhadas, todos eles eram judeus, então, sempre teve um lance meio antissemita, em Nova York, especialmente antes das guerras mundiais, o Chico e o Harpo, eles eram muito parecidos, eles arrumavam empregos, desde o adolescente, tocando em bares e botecos, o que é engraçado, porque eles arrumavam, o Chico arrumava emprego como pianista, e aí ele mandava o Harpo no lugar dele, que eles eram muito parecidos, se eu dava para enganar, enquanto o Chico ia arrumar emprego em outro bar, só que o Chico conseguia mostrar para o dono do bar, que ele tocava várias músicas, que ele tocava muito bem, o Harpo sabia tocar duas músicas, duas músicas, então, se você acha que é o cara no bar, tocando Legião Urbana, meio chato, imagina se ele só tocasse, as mesmas duas músicas, uma, depois a outra, depois a uma, depois, bom, é, eles nunca foram, eu não vou dizer que eram desonestos, porque, estamos falando de mil oitocentos, mil novecentos e um, mil novecentos, a galera sem, sem dinheiro, e precisando fazer o que conseguir, para conseguir dar dinheiro, cara, eles eram pagos em centavos, na época, e estavam sustentando, o pai, a mãe, e os três irmãos, então, não é muito honesto, mas eu não diria que eram vagabundos, só estavam tentando conseguir o negócio funcionar, eventualmente, a mãe deles, a Minnie Marx, começou a tentar, levar as crianças, para o Valdeville, e como explicar, o que era Valdeville, manja, manja, zorra total, pensa isso, no teatro, não tinha televisão na época, malemático, já existia cinema, mas era outro monstro, tá ligado, cinema era mudo na época, não tinha nada disso, então, se você queria, ouvir, o espetáculo, tinha que ser no teatro, e aí, esse era o Valdeville, era um espetáculo de horas de duração, de variedades, aí entra um sujeito, que canta, aí depois entra um sujeito, que é malabarista, aí depois entra um sujeito, que é domador de macacos, aí depois entram as senhoras, que fazem um número, que não é permitido, para menores de 18 anos, aí depois entra um outro sujeito, contando piadas, e aí entra uma galera, cantando e dançando, ou imitando, ou qualquer coisa, que as pessoas consigam fazer, num palco, acontecer no Valdeville, e aí foi o que a Minnie Marx pensou, cara, eu tenho quatro filhos, que sobreviveram a infância, fortes, inteligentes, dois deles sabem tocar muito bem, os outros dois cantam muito bem, vamos botar no Valdeville, e assim nasceu, o Nightingale Quartet, o primeiro grupo dos irmãos Marx, eles cantavam, cantavam, eram afinados, eram muito bons, era tipo um coralzinho, uma gracinha, eventualmente, eles precisaram, tipo, ganhar uma oportunidade, de encher uma linguiça, a pessoa depois deles, faltou, e o gerente do show, falou, cara, bota aí mais, cinco, dez minutos de conteúdo, e eles começaram a contar piada, e o público gostou, não é que o público simplesmente gostou, o público gostou, mais do que gostou, do número de dança, de cantoria deles, e aí eles começaram a investir, na carreira cômica, cada um dos irmãos, ele tinha uma, uma pegada, de novo, é triste dizer isso, o quanto o antissemitismo, marcou e pautou os irmãos Marx, o Tico, ele desenvolveu, o Gumo parou, bem cedo, na carreira de Valdiville, ele foi, convocado para lutar, na primeira guerra mundial, em 1918, e largou completamente, o show business, então, eu sei muito pouco sobre ele, não tem filme dele, o primeiro filme dos irmãos Marx, é de 1921, o Gumo parou, de trabalhar com isso, em 1918, não dá, nunca vi, o Tico, que era o mais velho, ele desde criança, ele fingia, um sotaque italiano, por quê? porque os bullies da escola, iam atrás dos judeus, então, ele fingia o sotaque italiano, para, não, não, eu não sou judeu, sou italiano, e, até, então, Chico também é o nome italiano, até nos filmes de irmãos Marx, ele sempre fazia, o papel, do italiano perdido, e aí, é mais engraçado, porque, ele zombava, os filmes zombavam, com o fato dele, claramente, não ser italiano, então, tinha uma chamada, tipo, ele encontra, o personagem dele, encontra um outro personagem, que está se fazendo passar, pelo fiscal, aí, ele pergunta, ô, quando foi que você virou fiscal? aí, o outro vira para ele e fala, e você, quando você virou italiano? ah, não, não, deixa quieto, quanto que é a multa mesmo, que tem que pagar? ah, tá certa, então, tinha umas brincadeirinhas, com, a falta de italianismo dele, mas, o sotaque italiano, foi uma maneira, que ele aprendeu, a parar de apanhar, quando criança, o Harpo, ele, bom, só largou a escola, ele, ele não tentava fugir dos bullies, não, em vez de desenvolver uma forma, de escapar dos bullies, ele só saiu da escola, e dane-se, vou viver, de, de Valdeveli, ele era, bem, ruimzinho, em decorar falas, aí, os irmãos dele, sugeriram, cara, se você, para quem já viu, Trapalhões, para quem já assistiu, mais, qualquer comédia, qualquer sitcom, você sabe que, existem os três níveis, tem o cara sério, tem o cara, meio bobo, e tem o cara, completamente maluco, em Seinfeld, o Jerry, é o cara sério, o George, é meio doido, o Kramer, é completamente maluco, Big Ben Theory, a Penny, é a séria, o Leonard, é o, é o zoeiro, e o Sheldon, é o completamente maluco, sempre tem, essa escadinha, na época do Valdeville, o papel do completamente maluco, geralmente, era chamado, do, bobo mudo, porque ele não falava nada, ele só loprava, já que o Harpo, ele era, ruim em decorar falas, Harpo, por que você não faz o bobo mudo, e assim nasceu, Harpo Marx, o bobo mudo, é, o personagem de, o Aku Warner, é, absoluto, é, 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 de fazer careta, língua de fora, chapéu esquisito, de ter, bolsos fundos, que tiram, que saem coisas mirabolantes de dentro, isso é Harpo Marx, ou, de, tá sempre sendo inconveniente, e atrapalhando, e, não, não ajuda em nada, e não é que ele é uma pessoa, ele, só, não se importa, é completamente pirado, isso é Harpo Marx, mas, na verdade, ele era, uma pessoa, sensível, ele nunca falava nascentes das câmeras, cara, quando ele, tem um filmezinho, com os Marx, que ele, tem uma fala, a fala é, porque ele espirra, pra fazer, essa fala, ele só, simulou o espirro, e alguém, fora da câmera, fez o atchu pra ele, ele não falava, na frente da câmera, esse era o lance dele, e aí, vem, Grautio Marx, Grautio, ele, quando criança, desenvolveu um sotaque alemão, pra dizer, não, 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 eu não sou judeu, eu sou alemão, e não apanhar dos bullies, mas, primeira guerra mundial, Alemanha, aí, ele começava a falar, com sotaque alemão, no palco, e a galera, começava a xingar, e jogar tomate, é, 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 daí que veio o lance, jogar tomate poder, e ele, dropou, o sotaque alemão, e começou a falar, com o seu sotaque, nova-iorquino, do Brooklyn, puxado, que é, exatamente, o mesmo sotaque, e a mesma maneira de falar, e os mesmos erros, gramáticos e ortografa, gramáticos e ortografais, os mesmos erros, gramáticos e ortográficos, que o Pernalonga tem, a voz do Pernalonga, em inglês, é a mesma, não a voz, a voz é o meu blanque, mas, o vocabulário, o sotaque, o jeito de falar do Pernalonga, em inglês, é exatamente, o mesmo, do Grauschen Marx, oh, this is nice, sabe, é, trocar o i pelo oi, você encurtar palavras, você, ele fala, como se fosse alguém inteligente, falar como se fosse alguém, com grande, formação acadêmica, com aquela confiança e pompa, de quem tem a formação acadêmica, mas, com a quantidade de gírias, e, erros ortográficos, de quem realmente não foi para a escola, é o sotaque do malandro, em inglês, isso é Grauschen Marx, e finalmente, o mais novo dos irmãos, ele, que, depois que o Gumo foi para a guerra, botaram o Zepo no lugar dele, o, 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 o Zepo cresceu assistindo os irmãos, ele é bem mais novo, né, ele cresceu assistindo os irmãos, trabalhando em palcos, e teatros, e ele fazia isso tão bem, ele era capaz de imitar qualquer um deles, então, ele, ele era o, o reserva, se algum dos quatro mais velhos, não podia trabalhar no dia, sobe o Zepo, e substitui, e vambora, então, a história, por isso que eu falo, que a história do, ser o macaquinho que imita eles, é a que mais bate, o Graus, certa feita fez, certa feita disse, um, ele estava com uma pneumonia brava, então, ele não conseguia, performar no palco, ele sentado, assistindo o Zepo, fazer o trabalho no lugar dele, dizia, cara, meu irmão é tão bom, que, francamente, se eu pudesse fumar meu charuto, aqui na plateia, eu deixava ele lá, sendo o Graus, o resto da vida, do teatro, os irmãos Marx, foram para o cinema, a Miri Marx, faleceu em 29, e assim, ela era boa, para começo de século, mas, ela não era, brilhante negociante, é, ela, depois que ela faleceu, o Chico, como irmão mais velho, assumiu, a parte de negociar, dos irmãos Marx, e, ele era um, apesar de, o papel dele ser, do bobo, ele, era um exímio negociante, e ele conseguia, ótimos contratos, ele, era bravo, tá ligado, ele apertava, os gerentes de teatro, ele conseguia, ele tinha contatos, com diretor de cinema, o Chico, ele era um jogador, e isso foi um problema, para ele a vida inteira, ele era viciado, em jogos de azar, depois que todos os irmãos, se aposentaram, com toda a sua riqueza, o Chico, continuava trabalhando, não porque ele gostava, porque ele precisava, ele perdia todo o dinheiro, ele gastava todo o dinheiro dele, em jogos de cartas, e corridas de cavalo, mas, nos jogos de cartas, e corridas de cavalo, ele conhecia muita gente, e aí ele conseguia, os contratos de cinema, e MGM, e Paramount, e foi assim, que os irmãos Marx, para a tela prateada, e meu Deus do céu, gente, Duck Soup, Horse, Horse Feathers é mais faquinho, Duck Soup, Coconuts, Uma Noite na Ópera, Horse Feathers, é Uma Noite na Ópera, saiu em português, por isso tem o nome em português, são brilhantes, são brigeniais, mas, ao mesmo tempo, você assiste esses filmes, e você fica, essa cena, não é do Pernalonga? Tipo, tem uma piada, em Duck Soup, que o, o espelho foi quebrado, e atrás do espelho, tem um quarto secreto, para que o, Rufus Firefly, não descubra, o quarto, o quarto secreto, era para espionar, o embaixador, que está dormindo esse quarto, para que o embaixador, não descubra, que na verdade, tem um quarto secreto, a pessoa do outro lado, se veste como ele, e fica no vão da porta, fingindo que é o espelho, gente, o Mickey Mouse, já fez isso, Pica Pau, já fez isso, Pernalonga, já fez isso, exatamente a mesma piada, e, Pica Pau fez isso, 20 anos depois, Pernalonga fez isso, 30 anos depois, Mickey Mouse fez isso, 20 anos depois, não tem nem como dizer, que não veio daí, ou, em, em, uma noite na ópera, tem uma cena, que o, o Graucho, taca o foda-se, e vai trazendo gente, e gente vai aceitando gente, e gente estranha, para dentro da cabine, do navio dele, e vambora, não pode entrar, manicure, não pedi mais, eu quero, vambora, vai entrando, vai entrando, e vai ficando uma zona aquilo, e essa piada, foi repetida, no clipe de, Girls Just Wanna Have Fun, da Cindy Lauper, com, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de quarto, o mesmo, o mesmo ângulo de câmera, o mesmo, aí a gente tem um cara, a gente tem um cara, que, fala, igual o Pernalonga, aí ele tem dois irmãos, um que é igual, o Waco Warner, e um que é, basicamente, o Zé Carioca, e eles fazem piadas, que foram repetidas, por desenhos da Disney, da Warner, e da MGM, a, é, então, o tipo de pastelão, que o, Harpo faz, também é muito Toy Jerry, Harpo, você não pode, é, você não pode queimar, uma vela, dos dois lados, ao mesmo tempo, aí ele enfia a mão no bolso, e tira de dentro do bolso, do casaco, uma vela acesa, com as duas pontas, queimando, os trapalhões, faziam isso gente, os trapalhões, faziam literalmente isso, o, o Harpo, tá, tá, andando na, na rua, com a sua carrocinha, de pegar cachorro, aí chega um policial e fala, você tem licença? Porque ele não fala né, ah, então, bom, tudo bem, eu vou, eu vou deixar você passar, só que ó, você tem que me pagar um cafezinho, pra deixar você passar hein, aí ele enfia a mão no bolso, e tira, um café, literalmente, um pires de porcelana, com a xícara, com o café dentro, entrega o policial sorrindo, e segue andando, esse tipo de piada, ainda existe, ok, nos anos, nos anos 80 e 90, era muito mais forte, mas, é a base, é a base, o Grausch Marx, essa é a parte que é difícil de falar em português, a brilhância, e a velocidade, dos seus trocadilhos, era tamanha, que depois de velho e aposentado, chamaram ele de volta pra televisão, só pra fazer isso, assim, ele aloprava qualquer um, qualquer outro, em qualquer momento, teve uma vez, um diretor, Sam Wood, deu xilique, porque, eles eram absolutamente incontroláveis, você não, não, não mandava, eles eram crianças do teatro, que cresceram, fazendo algazarra, pra pagar as contas, então você imagina como eles eram num set de cinema, eles não desligavam, aquilo não eram personagens, aquilo eram eles, e aí o, o diretor, Sam Wood, putíssimo, fala, cara, é impossível, fazer atores de barro, piores do que esse, e imediatamente, o grau de que responde, e é impossível, fazer um diretor de madeira, pior do que esse, porque, madeira, Wood, Sam Wood, então, é por isso que não se explica, trocadilhos, vocês vão ter que acreditar em mim, que o cara era ligeiro, e os trocadilhos dele eram um atrás do outro, time flies like an arrow, fruit flies like a banana, eu adoro essa frase dele, I'll hold your seat till you get there, then you're on your own, o cara é, é uma máquina de trocadilho, tanto que, depois de toda a sua carreira cinematográfica, eles fizeram filmes entre 33, e, eu quero dizer, 50, porque ainda tem um filme do Grauschen Marx, com o Frank Sinatra, criado pelo Frank Sinatra, dizer publicamente uma vez, que, a única coisa, que eu sei fazer, melhor que o Grauschen Marx, é cantar, fora isso, ele é um ser humano superior, em todos os aspectos, e aí, o Grauschen convidou ele, para fazer um musical, no qual os dois tem um dueto, é um filme de comédia, que não saiu em português, e aí, eu absolutamente esqueci o nome dele em inglês também, Double Diamond, Double Dynamite, algo assim, depois de, cansado, aposentados, ricos, famosos, e escondidos, o que, no caso, eles tinham a grande vantagem, que eles eram absolutamente irreconhecíveis, fora do cinema, o Harper Marx, ele não falava, e a fantasia dele, era, uma peruca cor de rosa, que nos filmes em preto e branco, parecia ser loira, mas era cor de rosa, e um casacão, com as abas levantadas, fazendo careta, então, ele vestido, feito um ser humano normal e sério, era difícil de reconhecer, o Chico, ele usava, uma peruca de cabelos cacheados, e um chapéu tirolês, também, e fazia sempre cara de, mendigo coitado, vestido como um milionário, fazendo cara séria, irreconhecível, e Graucho Marx, ora essa, vocês conhecem os Graucho Glasses, que são aqueles, vocês já viram isso, se nunca viram para vender, já viram em desenho, em seriado, o que for, aqueles óculos, óculos redondinho, com sobrancelha peluda, um narigão, e um bigode, aquilo é a cara do Graucho, ele fazia, todas as suas apresentações, usando óculos, óculos sem lentes, e com um bigode, e sobrancelhas grossas, pintadas de graxa, e charuto na boca, o charuto de verdade, continuava lá, mas, quando ele tirava essa fantasia, era bem difícil reconhecê-lo, aí como eu dizia, depois de uma longa carreira cinematográfica, de sucesso, ele já aposentado, entrar em contato com ele, Graucho, a gente quer fazer um, um show de talento, um show de perguntas e respostas, e gostaríamos que você participasse, a resposta dele foi, cara, apenas atores, completamente esgotados, esquecidos pelo público, que não valem mais nada, aceitariam fazer, um show de perguntas e respostas, eu espero o contrato na minha mesa amanhã, e esse show era o, You Bet Your Life, qual que era a ideia do show, de verdade, a desculpa do show, era, ser um sorteio, entre pessoas comuns, a ideia de verdade do show era, coloca o Graucho Marx, xingando pessoas aleatórias, por 20 minutos, e isso vai dar dinheiro, e de fato dava, eles não fizeram o show ao vivo, porque não tinham, Los Corrones, como eu disse, o Graucho Marx, ele era uma criança do teatro, que fazia algazarra por dinheiro, nenhum diretor de televisão, de Hollywood, nenhum diretor de Hollywood inteiro, teria coragem, de colocar o seu nome, em Graucho Marx ao vivo, falando o que ele quisesse falar, porque, bicho, ele ia falar, o que desce na telha, ele não tinha essa, que engraçado, ele não falava, palavrão, ele não fazia piadas, de baixo calão, citando ele mesmo, em uma entrevista, ele fala, qualquer idiota, consegue fazer a plateia inteira, rir, falando palavrão, você faz uma piada de banheiro, estão falando isso em 1930, beleza, 1930, 40, você faz uma piada de banheiro, ou você fala, do que um homem faz com a mulher, não falava sexo, na televisão da época, e as pessoas vão rir, porque elas ficam chocadas, qualquer um faz isso, agora, se você fala algo, perfeitamente educado, e gentil, e a pessoa se sente ofendida, e o resto ri, aí você é um comediante, então assim, ele fazia, ele zoava, era uma zoeira, tremendamente pesada, e rápida, só que sem nenhum palavrão, atribuíram a ele, ele próprio, o próprio Grauschen Marx, disse que não foi ele que disse, mas era o tipo de piada, que ele fazia, em portas fechadas, aparece uma pessoa, no You Bet Your Life, com 20 filhos, e aí ele fala, caraca, você tem 20 filhos? Eu tenho 20 filhos, eu tenho 20 filhos, é que eu amo muito o meu marido, e ele teria respondido, eu amo muito o meu charuto, mas de vez em quando, eu tiro ele da boca, aí vai aquela história, metade da televisão, tem mais de uma biografia, que diz que o Grauschen Marx, disse isso, o próprio Grauschen Marx, diz que nunca disse isso, considerando que essa piada, nunca foi ao ar, e para o padrão, anos 50, 60, isso era uma piada, extremamente sexual, é possível, que ele só tenha, tesourado, tipo, ah, isso vai dar merda, não, nunca falei, não fui eu que disse isso não, foi outra pessoa que falou, e, foi aí que ele ficou famoso, sem fantasia, cara, você encontra, no YouTube é bem fácil, encontrar episódios de O Bet Your Life, os filmes dos irmãos Marx, ainda faltam, alguns aninhos, para eles entrarem, entrarem em domínio público, os filmes mudos, estão em domínio público, mas são dificílimos de encontrar, os filmes falados, ainda falta um cadinho, o Duck Soup, é de 33, e 70 anos depois, então, nós vamos para 2003, ah, isso deveria estar em domínio público, ah, por que que não está em domínio público? vai ter vídeo ainda, a respeito disso, porque, agora me ocorreu, era para estar, mas, procurando, pesquisando, eu queria botar, um filme deles passando aqui atrás, em vez de documentário, mas, pesquisando isso, eu descobri que não estou em domínio público ainda, e eu não sei o porquê, talvez seja porque, depois da morte do autor, não, mas o autor, morreu em 71, o Grauscher Max morreu em 77, de velho, tá ligado, o cara nasceu em 1800 e pouquinho, 1890, 1890 e pouco, em 77, teve uma longa vida, muito popular, muito famoso, morreu cercado de sua esposa e filhos, inclusive, o filho dele é tenista, era tenista, também morreu agora em 2007, e nos anos 60, não, antes, 40, teve uma, uma célebre partida de tênis, cômica, era, Grauscher Marx, e um tenista americano, fio de dão, medalhista, competidor, contra Charles Chaplin, e um tenista em inglês, também, competitivíssimo, muito bom, só que, Chaplin, ele era de fato um tenista, tenista amador, mas ele de fato adorava tênis, aí quando chega na quadra, tá o Chaplin, e o camarada dele, os dois de fato, vestidos e arrumados, pra jogar tênis, e aí chega do lado de cá, o tenista americano, e o Grauscher Marx, carregando, 12 raquetes, e uma maleta, e aí o Chaplin fala, o que que você tem nessa maleta? Grauscher responde, o que que você tem na sua maleta? Eu não tenho uma maleta, nossa, que espécie de tenista é você, que nem tem uma maleta? E durante o jogo, no meio do jogo, o Grauscher Marx, senta na quadra, abre a maleta, e dentro dela tem um piquenique, ele pega um sanduíche, um cafezinho, um suquinho, e senta pra fazer um lanchinho, no meio do jogo, porque sim, Tico, como eu disse, ele tinha problemas financeiros, por causa do seu vício em jogos, ele tinha quase 60 anos, quando os irmãos fizeram a intervenção, o último filme dos irmãos Marx, foi feito inteiramente, pra conseguir financiar o Tico, eles fizeram o filme, e no contrato dizia, que o Tico não ia receber salário, a parte dele do filme, seria colocado num fundo de investimento, e ele ia receber uma mesada, a partir disso, até o dia que ele morresse, essa foi a única forma, que eles conseguiram, de fazer o irmão parar de trabalhar, porque uma coisa, saca só, uma coisa é você trabalhar, porque você gosta, apareceu uma oportunidade legal, e você está curtindo, outra coisa, é você, milionário, multimilionário, precisar continuar trabalhando, depois de velho, porque não consegue pagar suas contas, e não é pagar suas contas, porque, ai nossa, meu já tinha tão caro, não, não, ele perdia todo o dinheiro, ele morava, o Tico Maka continuou morando, na casa em que ele cresceu, ou na vizinhança que ele cresceu, até morrer, ele não se mudou pra uma mansão em Hollywood, ele nunca teve, não morava em hotel, não, ele morava, apesar de ganhar, dezenas de milhões de dólares, nos anos 30, ele nunca foi, eu não vou dizer que ele foi pobre, mas, ele nunca foi mega milionário, que nem os irmãos, uma vez perguntaram pra ele, quanto dinheiro ele já perdeu, com jogos de azar, e a resposta dele foi, olha quanto dinheiro o Harpo tem hoje, aquilo é o que eu perdi, o Graucho ganhava mais que os dois, porque ele era o roteirista, ele era a cara do trio, mas o Harpo e o Tico ganhavam a mesma coisa, e o Tico só perdeu tudo, então, assim, um negócio meio triste, o Harpo, por outro lado, fora das telas, comportando, feito um ser humano normal, e meu Deus do céu, sério, galera, assistam o filme dos irmãos Marx, é incrível, o Harpo, ele parece o Cany dos Três Patetas, e ele parece o Aku, dos Animaniacs, e ele parece, às vezes ele parece o Sheldon, às vezes ele parece o Kramer, ele é o arquetípico, completo maluco da série, e as piadas, ele é o de Mocó, ele é o, e o tipo de piadas que ele fazia, como a brincadeira dele, o lance dele era que ele era mudo, as piadas dele sempre eram visuais, então, vão entrar num bar, e a senha pra entrar no bar, é Swordfish, peixe espada, e o Graucho, ele consegue, como ele é muito ligeiro, muito esperto, ele consegue, enganar o porteiro, e entrar, o Tico, que é mais bobão, mas também é malandro, ele entra junto com o Graucho, se arrastando no chão, pra que o porteiro não veja, o Harpo, já sabia a senha, quando o porteiro pergunta, qual é a senha, ele abre o casaco, aí ele puxa, um, um salmão, não sei se é um salmão, mas é um peixe, um peixe grande, um peixe de sei lá, 3, 4 quilos pelo tamanho, uma espada, e enfia a espada na boca do peixe, é deliciosamente besta, porque ele podia puxar, se é pra ser o absurdo, de que ele vai puxar um peixe, sério, um peixe, vai puxar uma tainha, uma tilápia, da jaqueta, ele podia puxar um peixe espada, da jaqueta, faz tanto sentido quanto, mas não, ele puxa um peixe, normal, que você encontraria em qualquer restaurante, e um espada medieval, e enfia a espada na boca do peixe, peixe espada, pode entrar, tem uma cena que eles fazem, em um filme mais adiante, acho que é o, um dia nas corridas, em que ele, tem que dar um discurso, e é porque os três irmãos, tem que dar um discurso, o Grau te dá o seu discurso, o maior imponente, importante, cheio de trocadilhos, xingando e aloprando, a quem botou ele, pra fazer o discurso, porque eles são de donação inimiga, aí depois o Chico chega, e dá o seu discurso, todo errado, e as piadas do Chico, errando as palavras, são, são brilhantes, ele faz trocadilhos, do you know what an auction is? sure do, I came over here from Italy, on the Atlantic Ocean, ou, após terminar, lendo um contrato, discutindo, que, what's this clause right here? oh, this is a centiclause, it says that, if you go crazy, they don't pay you anything, oh, don't be stupid, I'm old now, I know there is no centiclause, e são piadas que, centiclause, cláusula de sanidade, no contrato explica, que se ele perder a sanidade mental, durante a produção da peça, ele não recebe nada, e aí ele usa isso pra dizer, centiclause, centiclause, Santa Claus, eu sei que não existe, a centiclause, I know there is no centiclause, eu sei que não existe, Papai Noel, você está querendo me tirar de trouxa, e aí os três tem que dar um discurso, e o Harpo, mudo, se vira, o Harpo, ele conversa com as pessoas com uma buzina, ele tem uma buzina, daquelas, 1920, tá ligado, aquela curvadinha, ele só, buzina as pessoas, tipo Chapolin, tipo a corneta paralisadora, basicamente isso, e aí quando você assiste, e o tempo que passa, você vai reconhecendo, mais e mais e mais referências, os filmes dos irmãos Marques, hoje em dia, eu não diria que eles são, tão, não vão fazer você rolar de dar risada, porque o grosso das piadas, já foram refeitas, mas, é muito interessante você assistir, e você fica, caraca mano, isso é trapalhões, caraca mano, isso é perna longa, caraca mano, isso é pica pau, caraca mano, isso é Mickey Mouse, bicho, o Donald fez isso, nossa, o Kramer fez isso, puxa vida, o, o, Two and a Half Men fez isso, e as piadas, são todas uma atrás da outra, e, galera, não é brincadeira, não é que são piadas parecidas, são as mesmas, e aí você para e pensa, maluco do céu, esse cara em 1933, fazendo a piada, que a gente estava dando risada em 2010, estou falando por causa de Two and a Half Men, fazendo a piada, que a gente estava dando risada em 2010, que gênio, que gênio, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, se você, não gostou do vídeo, deixe seu, deixe seu joinha, eu, fortemente recomendo, que vocês corram atrás, e assistam, os filmes, dos irmãos Marx, e, se você precisa de um gás, no inglês, para fazer isso, a Kimberly está aí, não deixe para outra hora, só tem apenas, mil códigos, para você, para fazer, as primeiras mil pessoas, que colocaram o código abaixo, vão ter, cinquenta por cento de desconto, no, no contrato anual, então, se você precisa de um grauzinho, no inglês, para entender, fortemente recomendo, que o curso, é da hora mesmo, apesar de eu falar inglês, eu passei, eu naveguei, eu conversei, e, é exatamente o que eles vendem, você consegue acessar, e conversar, ao vivo, com qualquer pessoa, a qualquer momento, pessoal, espero que todos tenham se divertido, ah, deixe seu comentário aqui embaixo, qual é o seu filme, de irmão Marx favorito, qual é a sua piada, dos Marx favoritos, você já viu, alguma piada, com, dos irmãos Marx, em algum outro desenho, ou série recente, põe aqui nos comentários, e finalmente, se você, quer me ajudar, a continuar fazendo, mais e mais, pessoal, que é esse aqui, dê alguma pesquisa, porque, cara, os caras são famosos, mas, são muito famosos, em outro país, então, foram algumas horas, de pesquisa sobre eles, se você quer me financiar isso, tem um link para apoio, aqui na descrição, através dele, você me ajuda, a fazer mais e mais, zoeira, aqui no canal, o canal, e aí, se você quiser, a invasão,